Sentimentos são expressos em viver Cada dia fatos e lezes desistir Quer sentindo alegrias ou imersos em tristezas Os momentos são temíveis a fugir É a alma desejando que sinto mais Mas, ela diz, dependo sim do meu Jesus Seu carinho e seu abraço Sem Jesus não sei o que faço Sentimentos são expressos em dizer Em dizer Te amo Te amo Jesus Eu te amo Te amo Te amo Jesus Jesus Eu te amo Te amo A alma desejando que sinto mais Ela diz, dependo sim do meu Jesus 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 Seu carinho e seu abraço Sem Jesus Não sei o que faço Sem Jesus